Música Matrix é um tesouro da ficção científica, vencedor de 4 Oscars. A obra de Lily e Lana Wachowski é um dos filmes mais profundos, com referências a literatura, religião e outros filmes clássicos. Mitologia, ciência e tecnologia, abordando temas importantes e que deixam o espectador livre para escolher os seus próprios pontos de vista. O que é real? Nós realmente queremos a verdade? Podemos ser realmente livres? Essas são algumas das perguntas levantadas pela história de Neil, um programador de computador que percebe que vive em uma simulação criada pelas máquinas como forma de escravizar a humanidade. Um filme cheio de sequências de ação revolucionárias e que entraram para a história do cinema, mas que também traz personagens complexos e cujo desenvolvimento estão no centro da sua narrativa. Está na hora de entrar na Matrix e observar a sua jornada filosófica e libertar nossas mentes nessa perfeita jornada do herói. A verdade te liberta A busca da verdade para Neil começa em seus sonhos. A primeira vez que o conhecemos, ele está dormindo, enquanto buscava alguém com o nome Morpheus. E não por acaso, esse nome ser o do Deus do sono, vinda de outra coincidência. Alguém dizendo para que ele acorde. E futuramente, saberemos ser Trinity. Mas embora ele abra os olhos, ele realmente despertou? Este é um dos questionamentos que as irmãs Wachowski nos trazem desde os primeiros minutos do filme. Uma pergunta feita pelo próprio personagem e parte da nossa empatia com Neil é construída justamente porque embarcamos, junto com ele, na busca por uma resposta que ele talvez não esteja preparado para descobrir. E quando finalmente ele encontra quem procurava, tudo fica ainda mais confuso. Afinal, ele descobre que toda a sua vida é um mundo de sonhos. Morpheus, o seu mentor, é um símbolo de fé e intuição. Um guia de libertação. O oposto da autoridade das máquinas, que usam razão e argumentos para escravizar. A libertação, então, começa com confiar em nossa intuição e se questionar. A verdade destrutiva. Se livrar de tudo que o cego escraviza. Esse é o momento da escolha oferecido a Neil. Ele deve continuar dormindo e vivendo sua vida segura e confortável ou abrir os olhos e despertar para o verdadeiro mundo. Uma decisão complexa, mas que deve ser tomada de uma forma simples, como engolir um comprimido. É interessante reparar na simbologia das cores escolhidas para os comprimidos. O comprimido que levará as pessoas de volta à simulação é azul, cor associada à calma, à paz e à tranquilidade. Já o comprimido que faz acordar é o vermelho, tonalidade que sugere ação, energia e, em muitos casos, perigo. Tudo que eu ofereço é a verdade. Nada mais. Ao tomar a pílula vermelha e deixar seu universo para despertar no mundo verdadeiro, vemos Neil enfrentando sua primeira morte e renascimento, quando tal, como um bebê, ele deixa a segurança do útero para enxergar o mundo com os próprios olhos pela primeira vez. O mundo fora da Matrix é lento. Os músculos do seu corpo não estão desenvolvidos e a sua consciência não está conseguindo processar todas as informações que recebeu depois de ser resgatado. Isso leva ao momento de se libertar das nossas limitações e reconstruir uma nova realidade. Mas simplesmente acordar num novo universo não é suficiente. Afinal, ao despertar, Neil passa a ser a esperança da resistência aos olhos de Morpheus, que o vê como o escolhido, o levando em uma jornada para o controle absoluto da mente, para uma compreensão da realidade ilusória e uma rejeição dos limites físicos. Isso leva ao momento de se libertar das nossas limitações e reconstruir uma nova realidade. A jornada na Matrix Matrix é uma jornada constante entre dois mundos, o falso e o verdadeiro. E isso é mostrado no filme através de uma série de técnicas estéticas, como filtros de cores diferentes que ajudam o espectador a perceber onde as cenas acontecem. Enquanto o mundo real surge com uma tonalidade azulada, aquilo que acontece na Matrix tem sempre um tom verde. E claro que um dos aspectos mais divertidos desse filme é a maneira como a realidade virtual de Matrix foi criada como uma metáfora para descobrir a natureza de nossa própria realidade ou humanidade, especialmente em níveis espirituais e filosóficas. Há uma semelhança imediata entre Neil e Jesus em seu papel como salvador da humanidade. Esse filme é sobre esperança para a humanidade através de um salvador para ela, então sendo a jornada de Neil se tornando essa pessoa. O autoconhecimento E esse é um dos momentos mais interessantes, o encontro com a Oráculo, onde temos a impressão dela dizer que ele não é o escolhido. Mas você já sabe o que eu vou te dizer. Eu não sou o que. Desculpe, filho. Afinal, ninguém pode dizer quem ele realmente é. E por isso que, estrategicamente, Oráculo não demonstra entusiasmo em reconhecê-lo. Ao invés disso, ela o prepara para uma escolha que logo acontecerá. Então, todo esse momento não é uma resposta, mas sim um teste para que ele próprio se defina. Claro que após você já ter assistido, tudo se encaixa perfeitamente. A profecia só é válida se temos informações suficientes para ela. E é realmente o que precisamos saber. Além de que podemos analisar mais umas pistas, como ao mencionar que entende por que ela gosta dele. Eu posso ver por que ela gosta de você. Quem? O que acaba ficando claro que ele se tornará o escolhido. Mas a questão é por quê? Afinal, é uma história sobre ser o escolhido ou descobrir ser? Somos livres para decidir nosso próprio destino? Você acredita no futebol? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de que eu não estou em controle da minha vida. Se você pudesse voltar, você realmente gostaria? Cypher é um elemento importantíssimo da história, pois representa a conveniência de um mundo de fantasia, parecendo estar se divertindo na pele do personagem, animando o clima da tripulação do Nabucodonosor e criando inúmeros momentos memoráveis. Cypher decide optar pela ignorância e a comodidade de viver na Matrix, ao invés das dificuldades e provações que implicam viver fora dela. E claro, o lado materialista e desejos que o mundo capitalista da Matrix oferece é tentador. E como fica entendido, a maioria das pessoas já escolheu a pílula azul. Mas o fato principal para Cypher querer voltar é não acreditar. E vive questionando por isso, o que leva a atrair a todos que confiavam nele. Eu acredito. Aqui chegamos ao momento em que tudo começa a mudar e se transformar. Assim que Morpheus é capturado tentando salvar Neil, onde começa a ser torturado, chegamos finalmente às palavras da Oráculo, onde sua verdadeira natureza vai ser forjada, determinada e revelada. Mesmo não acreditando ser escolhido, ele acredita que pode fazer o impossível e salvar a vida de seu mentor. Inconscientemente, ele acredita ter as habilidades para trazê-lo de volta. Na verdade, os três personagens principais são movidos pela esperança de acreditar em suas crenças. Elementos que faltam a Cypher. Esses dois opostos são acredite em algo ou não acredite em nada. E começar a acreditar em sua missão o faz desviar de tiros, assim como os agentes. Sim, ele ainda é atingido, mostrando não estar pronto. Claro que acreditar não é fácil e o próprio Neil demora a realmente acreditar que pode fazer algo mais, como no momento em que decide ficar e lutar contra Smith. O ingrediente que faltava, o amor. O último e crucial passo para se tornar o escolhido é o amor. Vamos começar analisando que morrer na Matrix é morrer na vida real. Mas as sensações físicas na Matrix são ilusão. Só que o amor de Trinity é no mundo real, fazendo com que Neil separe sua mente verdadeira do corpo de Matrix, o que o faz ressuscitar. E se acreditar o torna forte, acreditar no amor o faz ser insuperável. Sua mente conquistou a matéria e a morte. Ele ficou frente a frente com a gente e o destruiu. Poucos filmes têm um momento final tão poderoso e satisfatório quanto Matrix. Neil, ao ressuscitar, está pronto para mostrar a verdade e salvar a humanidade através de um dos maiores símbolos para ela, o amor. Assistir a Matrix sem ser tocado pelo seu aspecto filosófico é difícil mesmo para quem, como eu, tem pouca literatura nessa área do conhecimento. Duas décadas depois, estão ainda mais evidentes as referências a pensadores como o grego Platão e seu mito da caverna. Nesse sentido, portanto, colocados entre filosofia e ficção científica, acaba sendo um dos aspectos mais interessantes. A clara metáfora do Salvador, Neil é um personagem carismático, repleto de dúvidas e que se vê obrigado a crescer em torno das suas próprias desconfianças para que, de forma distraída, tornar-se o Messias que todos esperavam que ele fosse. Essa é uma mistura de tantas coisas incríveis, tantos detalhes pensados com atenção e uma história muito bem escrita que faz de Matrix um filme capaz de vencer o tempo. Ele envelheceu muito bem nesses mais de 20 anos e, tranquilamente, figura entre os maiores clássicos da história do cinema mundial. Acredite e absorva o que você quiser do filme. O fato é que Neil está em cada pessoa. Escolhido, Deus, Salvador. Chame como quiser, pois a mensagem é todos conseguimos, basta acreditar. Esse é aquele filme que parece que quanto mais a gente assiste, mais descobre algo nele. Depois de mais de 20 anos, está cada vez mais atual e é incrível ver quantas ótimas ideias foram colocadas de muitos outros clássicos e, ainda assim, consegue trazer algo novo e inovador. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora deixe aí nos comentários o que vocês acham de Matrix. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.